Oi, 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 oi Forte abraço, cheiro e um amasso E o ritmo é esse aqui Oi, 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 oi Legallove, menor tentação Vai men, já é DJCH Tipo assim, ela tá solteira, tá com dinheiro Depende de homem pra porra nenhuma Shortinho mostrando a polpa com ela Não tem fresco, invejosa se abala, mas não fala nada Quem não gosta se acostuma, ela provoca a tropa Mas não perde a postura, ela provoca a tropa Mas não perde a postura O bagulho é isso mesmo, piranha, ô Vai, vai, é assim a censura Só vai jogar na bunda Só vai vai jogar na bunda Só vai jogar na bunda Só vai jogando Manda, 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 manda Só vai Manda, mundo Só vai jogando a banda Forte abraço, cheiro e amasso E o ritmo é esse aqui Ela tá solteira, tá com dinheiro Depende de homem pra porra nenhuma Shortinho mostrando a poupa com ela Não tem fresco, invejosa se abala Mas não fala nada Quem não gosta se acostuma Ela provoca a tropa Mas não perde a postura Ela provoca a tropa Mas não perde a postura O bagulho é isso mesmo, piranha Vai, 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 é sem censura Só vai jogando a banda Só vai jogando a banda Só vai jogando a banda Manda, 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 manda Só vai Só vai jogando Só vai jogando Forte abraço, cheiro e amasso E o ritmo é esse aqui